E aí gente, eu sou a Maik e hoje voltamos com a parte 4 daquela série de vídeos que eu tô tentando fazer. Hoje a proposta é um novo cenário, como eu falei lá na parte 3, eu tava sentindo um pouquinho de dificuldade em estabelecer os elementos da cena. Então tava um pouco difícil trabalhar naquilo, tava meio sem graça e tava faltando informação. Então, mais ou menos há uns 7 meses atrás, eu tinha começado aquele cenário da floresta e eu deixei o jogo totalmente parado. Só que só agora eu voltei a trabalhar nessa ideia que foi agora no início do ano pra terminar de vez. E foi pra frente. Mas de qualquer forma, foi muito importante essa etapa inicial, desenhando ali o cenário na floresta, pensando nas ideias e testando tudo que eu tinha que testar, pra só agora eu voltar e trabalhar um pouquinho melhor nisso aqui. Então agora voltamos com uma nova ideia que vocês vão acompanhando aí durante o vídeo. Bom, como eu passei mais ou menos uns 7 meses aí parada sem fazer qualquer coisa do jogo pra só agora voltar e fazer esse novo cenário, eu decidi que ia terminar a parte inicial e peguei firme durante uma semana inteira. Pra mim, às vezes, funciona melhor desse jeito. Então eu fui fazendo o que faltava e finalmente as coisas deram um pouquinho mais certo. Pra nova ideia de cenário, eu tô tentando trazer um pouquinho mais pro contexto do personagem. Antes ele era um lenhador simplesmente, mas hoje eu penso ele mais como um construtor. E ele mora ali meio que numa casinha no meio da floresta. Não vai mudar tanta coisa assim, mas eu acho que fica bem mais legal. Então eu consegui ligar alguma coisa com outra e cheguei em Gnomos. E aí eu fui buscar informações sobre isso no Google e achei algumas informaçõeszinhas aqui que eu montei essa página. Então eu cheguei a montar essa folha aqui com algumas informações que, pra mim, podem ser relevantes com o tempo. E eu acho que fica mais fácil visualizar tudo isso aqui de uma forma mais simples, né? Trabalhando com thumbnails, antes de partir pra ideia final mesmo. E o restante, eu tentei ou rabiscar alguma coisinha ou separar por tópicos. Eu acho que fica mais fácil assim de eu bater o olho nisso aqui e conseguir extrair o que eu preciso pra fazer lá no meu cenário. Coloquei ali mais ou menos uma ideia de nome, né? Mina Maps ou Vila dos Gnomos. E logo embaixo eu coloquei algumas coisas, algumas palavrinhas-chave que eu achei nesses textos que eu achei na internet. Então anões de jardim, estátuas, penduricalhos, remendos, cogumelos, barris e troncos. Tudo isso pode ser facilmente acrescentado ou no design dos meus Gnomos ou também no cenário. E aqui do lado direito eu coloquei algumas coisas mais relacionadas às características desses Gnomos. Então o que eles gostam de fazer, né? Então gostam de fazer brincadeiras, gostam de frutas. Coloquei essas frutas aqui. Alguma característica dele, né? São nômades, seres elementais da terra. E aqui uma parte muito legal que eles protegem bens preciosos. Então dá pra colocar ali joias, que foi uma coisa que eu acrescentei no jogo depois. Pequenos humanoides, né? Gênios. Então dá pra tentar elaborar o design, as características, o jeito de eles agirem com base nessas informações aqui. Vivem sobre a terra. Então eu cheguei aí que eu cheguei mesmo nas minas, né? Podia ser na floresta também, colocar dentro dos troncos de árvore. Mas eu acabei ficando com a mina mesmo. Que eu acho que ficou um cenário mais interessante pra esse momento agora que eu tô fazendo. E aí, seres mágicos, fabricação gnômica, pelos no corpo. E todas essas características, algumas eu desenhei, mas todas essas características eu posso de alguma forma acrescentar ou no meu cenário, ou no design do meu personagem, ou em qualquer outra coisa que eu estiver pensando pra história. Então eu acho que essa parte da pesquisa é uma das mais fundamentais. E é o que eu tava sentindo falta aí na parte do vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. Quando eu tava fazendo simplesmente uma floresta. Então podia vir qualquer bicho ali do outro lado pra ele desviar, né? O obstáculo. Mas só que eu acabei me perdendo, porque eu não consegui pensar numa ideia antes pra aplicar. E eu consegui pesquisar pra adicionar todos esses elementos. Então dessa vez eu tive um pouquinho mais de calma. Tentei elaborar essa folha aqui. Eu acho que ficou legal. E a partir dela eu consegui fazer todo o restante. E aí sim, eu parti pra fazer o cenário. Dessa vez eu tentei fazer o cenário um pouquinho diferente do que eu tava fazendo. Apesar aí de no início eu começar do mesmo jeito que eu comecei lá na floresta. Que eu fui fazendo o sketch, elemento por elemento. Eu acabei murando isso e comecei a partir de manchas. Que é uma coisa que eu tô querendo fazer mais vezes. Como seria um cenário com pedras, eu achei que isso ia funcionar muito bem. Então eu comecei a fazer dessa forma. E eu achei que foi muito melhor. A ideia pra esse novo cenário foi fazer tudo a partir de manchas. Então eu escolhi um brush quadrado. Às vezes eu também usei um retangular. Qualquer um desses dois eu acho que serviu muito bem pra eu que tava fazendo o cenário de pedras. E aos poucos eu fui manchando tudo. E acabou funcionando perfeitamente pra mim. Geralmente eu começo com um brush bem grande, fazendo manchas maiores. E quando o desenho vai exigindo mais detalhes. Aí você vai reduzindo o brush e vai fazendo esses detalhes. Eu acho que assim funcionou super bem. E eu gostei do resultado. Outra coisa que eu mudei também é que no início eu tava fazendo um cenário 1920x1080. Só que como esse cenário vai ficar se repetindo. Eu acho que ia ficar os mesmos elementos se repetindo muito fácil. Então eu acabei duplicando isso 1920x2 no comprimento dele. E aí eu consegui trazer um pouquinho mais de variação. Mas com os testes que eu fui fazendo na Godot. Eu achei que dava pra aumentar um pouquinho mais. E eu multipliquei o comprimento 1920x3. E aí fechou e eu acho que ficou muito legal. Outra coisa que eu apliquei e que facilitou aqui nesse caso. E combina com o aspecto que eu tava pensando. Foram as vigas. Eu acho que isso aqui é uma espécie de viga pelo menos. Pensando que cada um deles é 1920x1080. Entre um e outro eu coloquei uma viga. Assim fica mais fácil eu fazer um cenário duplicado. Que não vai ter imperfeições naquela partezinha que vai dividir a tela. E que também ia facilitar se eu quisesse criar mais partes. Então resumindo aqui eu fiz três partes pro cenário. Cada um com elementos diferentes né. São só pedras. Mas essas pedras são no formato diferente. Então foi a solução que eu encontrei e funcionou pra mim. Agora só mudando rapidinho de assunto. Eu perguntei lá no vídeo 2 eu acho pra vocês. Que nome vocês achavam que esse personagem tinha. E a disputa ficou bem grande entre Otto e Heitor. Eu realmente como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu tinha pensado nele como lenhador. E talvez essa pesquisa tenha feito na época que eu tava pensando nele como lenhador. E eu tava buscando uns nomes assim que combinasse com esse tipo de personagem. Só que eu acabei mudando pra construtor. E o nome dele hoje é Baruki. E pra quem prestou atenção lá no vídeo anterior vocês devem ter visto na Godot o nome dele por ali. Por isso que eu tô falando ele aqui agora. Senão eu deixava lá pra hora do Logo mesmo. Outro nome que foi bastante falado também foi Estevam e Noque. São nomes que eu colocaria nele. Mas no final eu acabei me identificando mais com Baruki. Porque é um nome que me soa mais forte e pesado. Assim como personagem. Então esse é o nome dele. E é o que eu vou levar pro Logo também. E algumas pessoas acertaram o nome dele né. Pelo menos três pessoas chutaram ali Baruki. Mas como eu disse pra vocês. Otto e Heitor foram os mais votados. Então aqui Kasai chutou certinho né. Baruki. E o Ramiro e o Diego eles chutaram dois nomes. Então eu vou considerar aqui que eles estavam lá e cá. Então o Ramiro falou que tinha cara de Baruki e Otto. Então viu Baruki primeiro. Então acho que ele tava mais pra Baruki do que Otto. E o Diego chutou Estevam ou Baruki. Então essas foram as três pessoas que acabaram acertando o nome do personagem. Bom, é isso aqui pro vídeo. Esses aí são testes na Godot que eu tava fazendo né. Então à medida que eu ia fazendo umas pinceladas. Que eu achava que ia dar alguma diferença. Eu já olhava lá pra consertar alguma coisa que não tava ficando muito bom. E isso é extremamente útil como eu falei lá no vídeo anterior. Então me dêem o feedback sobre esse vídeo. Eu tô tentando fazer dessa vez sem o roteiro como vocês falaram. É uma coisa muito difícil. Mas a gente vai tentando e aos poucos vai melhorando. Fala também o que vocês acharam do cenário. E se curtiu o vídeo deixa aquele like pra gente. Compartilha e se ainda não for um aprendiz se inscreva. Até mais aprendiz. E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu voltei com o vídeo daquela série lá de... E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu voltei com a parte do... E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu voltei com o... E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu voltei com a parte 4 daquele joguinho que eu tô... Então eu acho que sempre vale a pena. Então, é... Então... Hoje eu vou mostrar a ideia do novo cenário que eu tive. É... Depois de uns 7 meses que eu fiquei parada... É... É... Hoje eu vou mostrar um pouquinho do novo cenário que eu tive depois de 7 meses. E aí... E aí... E aí... Tchau.